No Salmo 37, verso 5 diz, Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Os comerciantes nessa época tinham o desejo de alcançar outras cidades com seus produtos, como vinho, azeite, trigo, pão, roupa, linho, enfim. Eles contratavam os famosos peregrinos, que recebiam uma porcentagem, para levar os produtos comerciantes até outra cidade, segundo o coração dos comerciantes. É interessante que os peregrinos, eles tomavam caminhos que para os comerciantes traziam desconforto, uma insegurança. Só que os peregrinos, eles sabiam a rota, o caminho certo, para chegar até o destino certo. E Davi faz um paradoxo, Davi faz um paralelo com isso aí, com a nossa vida. Nós entregamos nosso sonho, nosso projeto, na mão do Senhor, mas Deus toma um caminho que Ele tem que tomar, que Ele é Deus, e nós ficamos preocupados. Mas Davi diz, entrega seu caminho, confia nele. Deus sabe o caminho certo a seguir. Deus sabe a rota certa. Deus sabe o que faz, Deus sabe aonde tem que andar, para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos, que nós entregamos na mão dEle, venha se realizar na nossa vida. Deus deseja que nós confiamos 100% nele. Como Davi diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia. Confia nele e tudo Ele fará. Amém? Confia no Senhor, Ele sabe o caminho certo.